Música O Nisso Band está no ar, construção civil aquece o mercado de trabalho. Os números mostram que o setor segue aquecido e aí a gente enxerga principalmente as grandes obras. Mas há também a construção das casas e até as pequenas reformas e tudo isso movimenta o mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. População está com mais dinheiro para consumir. O aumento do consumo tem relação direta com vários outros fatores, como a queda da inflação, do valor dos alimentos e a forte geração de empregos. Tudo isso acaba beneficiando também as empresas. País do rádio. O brasileiro ouve quase quatro horas por dia. Em mais de 100 anos de história aqui no Brasil, o rádio foi se reinventando. Desde os antigos rádios portáteis, que nem eram tão portáteis assim, passando pelas radiolas, pelos mini-systems, até chegar ao celular. O que não mudou foi a paixão dos ouvintes. 80% dos brasileiros ouvem rádio todos os dias. E no estúdio, vamos receber o doutor Otávio Fonseca, da Ortovip, para ver o antes e depois da ganhadora do Quero Meu Sorriso de Volta. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro. O Falando Nisso Band começou. A gente começa o programa todos os dias com uma frase para te motivar, para te incentivar. E a de hoje é a seguinte. E aí, você tem uma frase que te inspira? Gosta, né? Para começar o seu dia bem? Pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Sempre que tiver uma frase de alguém aqui, a gente mostra, tá bom? Quero a sua. Quero que você participe aqui com a gente. Bora falar de coisa boa também, de sorteio, né, Mayra? Vamos lá. Tá afim de ganhar esse kit incrível da Polipet? Ele pode ser seu. Basta curtir a foto oficial, que tá lá no nosso arroba Falando Nisso Band. Seguir a Polipet, marcar dois amigos por comentário. Amanhã já. A gente já conhece o ganhador, então corre que ainda dá tempo, viu? Nossa! Amanhã, então. Tem mais um tempinho para você participar, inclusive de um outro sorteio. Pois é, esse é o da Cicred, da Praia do Lucas. Tem uma cadeira de praia, um cooler e um copo Stanley. Tá afim de concorrer? Então é só achar a fotinho oficial, que é essa aí. Tá também no nosso arroba Falando Nisso Band. Seguir a Cicred no arroba Cicred Vanguard e marcar dois amigos por comentário. Compartilhar essa fotinho marcando o nosso arroba pelo menos uma vez e pronto, já tá concorrendo. Esse é no dia 31 de outubro que a gente vai trazer o resultado. Tem um tempinho a mais, então corre aí que dá tempo. É isso. É uma semana realmente recheada de prêmios, com um que eu adoro, para de repente curtir esse momento com uma pipoquinha. Ai, que delícia. Combinação perfeita, né? Cineminha. São quatro ingressos para o Cinemark. É para a família toda, para você curtir mais que uma vez, enfim, com seu bozão. Para concorrer, basta curtir a foto oficial no arroba Falando Nisso Band, marcar dois amigos por comentário e compartilhar a fotinho nos stories, marcando o nosso arroba pelo menos uma vez. É fácil, né? Corre que também amanhã já sai o resultado. É isso. Participe, pessoal. Boa sorte. Vamos começar, então, o programa de hoje com a nossa enquete que abre o assunto do dia aqui no Falando Nisso. Para você participar, você precisa responder hashtag sim, hashtag não, tudo juntinho, também pelo nosso WhatsApp, tá? 99716-7989. Ao longo do programa, a gente vai mostrando o resultado dessa enquete com a seguinte pergunta. Você tem vontade de melhorar o seu sorriso? É só mandar a sua resposta para a gente, sim ou não, pelo nosso WhatsApp, tá? O programa de hoje, pessoal, está de fato emocionante. É o dia de mostrar como ficou o sorriso da Tatiana e Suzuki Pereira, ganhadora do Quero Meu Sorriso de Volta. Para quem ainda não conhece, a Clínica Ortovip de São José dos Campos tem um quadro lindo, é um projeto mesmo, que transforma sorrisos, né? Mas não só sorrisos, a autoestima também. Para falar mais sobre isso, então, já está aqui comigo o doutor Otávio Fonseca, diretor da Clínica Ortovip. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Wagner. Boa tarde, boa tarde para você que está nos assistindo. E hoje é o grande dia, né? Nossa, que expectativa! Sim. Bom, fique aí com a gente, porque em algum momento do programa, a gente vai trazer a Tatiana. Ela está se arrumando, está se aprontando. Vamos ver como ficou o sorriso dela. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a história do Quero Meu Sorriso de Volta. Quantas pessoas já passaram por essa transformação, doutor? Há quanto tempo existe, né? Ó, eu sou meio perdido no tempo, né? Mas eu acho que faz mais de 12 anos que nós fazemos isso. Já foram 20 pessoas com a Tatiana agora, né? Então, 20 transformações que nós fizemos. Eu acredito que ia fazer uns 12 anos, viu? É muita coisa para pensar, eu não dou muita bola para estatística, sabe? Eu vou fazendo as coisas. Acho que é melhor assim, entendeu? Mas já são 20 transformações, né? Porque a gente já está na 20ª edição, cada edição uma pessoa é selecionada, porque além da remodelação do sorriso, Quero Meu Sorriso de Volta, na verdade, proporciona a essa pessoa uma transformação no rosto também, né? Exatamente, né? Todos os recursos que nós temos na clínica, nós colocamos à disposição do paciente. Lógico, ele vai aceitar ou não, né? O projeto inicial é fazer a mudança do sorriso da pessoa, aquelas pessoas que perderam os dentes, através de uma cirurgia para colocação de implantes e uma prótese sobre esses implantes. Legal. Quais são os critérios para poder participar do Quero Meu Sorriso de Volta? Bom, o critério básico é a pessoa não ter dente, né? Então, a questão de idade, se a pessoa tem algumas doenças, algumas comorbidades, a gente analisa individualmente. Nenhuma doença, ela pode ser um critério de desclassificação. A gente analisa, se é diabético, a gente vai ver como é que está a diabetes do paciente, se é cardíaco, nós vamos ver como é que está o tratamento cardíaco do paciente, enfim. Então, basicamente é isso, que o paciente perdeu os dentes, nós vamos fazer a colocação de implantes e colocar todos os dentes novamente no paciente. Bom, e nessa vigésima edição, pessoal, do Quero Meu Sorriso de Volta, a selecionada foi a Tatiana Suzuki Pereira, ela mora aqui em São José dos Campos, emocionou os profissionais do Ortovip com a sua história. Todo mundo ficou muito tocado, né, doutor? É, a história dela é uma história de muita luta, né, Agatha? Ainda mais pelo que passou pela vida, das condições que ela teve na vida inicialmente. Ela é jovem, ainda tem 30 e poucos anos, né? É mãe também, né? Mãe, né, enfim, acho que é bem bacana a história dela e acho que a gente podia dar um feedback, né? Vamos dar uma olhadinha na história? Vamos dar uma olhada no vídeo que a Ortovip preparou pra gente. Tatiana e o cara em Magalhães Suzuki Pereira. Eu tive um passado bem triste, né, onde eu escolhi, infelizmente, um caminho errado. Eu tive um ex-marino, ele me dava a cabeçada, ele me chutava a minha cara, assim. Então, teve muitos pedaços, caco de dente mesmo. Mesmo não sendo ganhadora, eu já acho lindo esse trabalho que ele faz, né, que vocês fazem, porque eu sei como é constrangedor a gente não poder sorrir, eu sei. Como que isso deixa a gente pra baixo, sem vida, sem vontade de muitas coisas. As amigas das crianças, né, que falam, sua mãe não tem dente, a dentadilha de sua mãe caiu, assim. Para que eu seja escolhida e que se eu não for, que tenha uma pessoa que necessita mais do que eu para o senhor escolher, em nome de Jesus. Tatiane, a gente fez toda essa cena pra dizer que você foi a selecionada na vigésima edição do Quero Meu Sorriso de Volta, querida. Meu Deus, ela é muito emocionada, que linda. Obrigada, Deus. Aí tá o momento, né, em que nós anunciamos que a Tatiane foi a escolhida pra passar, né, por essa transformação. Foi como a gente falou, né, doutor, é uma transformação de vida, né, pra essa pessoa que lá atrás, infelizmente, sofreu realmente muito num relacionamento em que houve abuso psicológico, físico. Então, eu acho que é um projeto que realmente transforma vidas. Parabéns. É bacana, assim, né, no caso da Tatiane, realmente ela tem uma história de vida bastante complicada, né, porque, nem não sei como funcionam essas relações, por mais complexas que tem, mas violência não, né, Agda. Violência é uma coisa que a gente não aceita, né, não dá pra você aceitar alguém ser violento com alguém, não só fisicamente, né, mas emocionalmente, etc. Então, é complicado isso. Vamos falar só um pouquinho, a transformação da Tatiane foi tranquila? Porque a Tati passou por todos os processos, depois a gente vai explicar, pausadamente, quais são eles. Mas foi tranquilo? Tudo muito bom? A gente tenta fazer a coisa sempre de maneira muito organizada, né, então eu não vou pra cirurgia se não tiver os exames necessários, o exame de sangue, o exame de tomografia, quer dizer, o preparo é importante da cirurgia em si, né, porque quando você vai bem preparado pra uma cirurgia, pode acontecer alguma intercorrência, mas, mesmo que possível, você já está pronto pra solução rápida. Então, o paciente passa pela cirurgia de maneira muito rápida e faz a cirurgia. Então, do ponto de vista clínico, foi tranquilo. Ela fez a cirurgia na segunda, fez a prova da prótese na terça, a quarta-feira estava instalada, enfim. Do ponto de vista clínico, não houve nenhuma intercorrência, foi super legal. E a parte de harmonização aí é mais tranquila, né, não sou eu quem faço, mas eu acho que é mais tranquila. É isso. Doutora Silmara também está aqui, lá nos bastidores acompanhando tudo, ela que faz toda essa parte da harmonização orofacial, que também é importante nesse processo, né, pra ter um rosto bonito também, um sorriso remodelado. Bom, ó, fique com a gente, porque a Tatiane vai entrar ao vivo daqui a pouco e vai mostrar como ficou o sorriso dela, mas segura aí, porque agora a gente está indo pro nosso bloco de notícias, tá? Vamos falar sobre a construção civil, que está puxando pra cima os números dos empregos no Brasil. A construção sobe rápido. São seis torres, mil quinhentos e noventa e quatro apartamentos. Francisco foi contratado há 20 dias. Apesar do mercado estar bem aquecido, né, pelo menos no começo do ano estava bem aquecido, estava bem disputado. Hoje, cerca de 10 mil pessoas trabalham nos 43 canteiros de obra que essa construtora mantém em São Paulo. Inclusive, nas próprias contratações da companhia, nós já tivemos um crescimento de 18% em relação ao ano passado. Em agosto, o saldo de vagas na construção civil no país foi de 28.359 postos com carteira assinada. Foi o oitavo mês consecutivo de alta. Hoje, o setor emprega mais de dois milhões e meio de pessoas. Os números mostram que o setor segue aquecido. E aí a gente enxerga principalmente as grandes obras. Mas há também a construção das casas e até as pequenas reformas. E tudo isso movimenta o mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. Nem é preciso andar muito para ver a favela crescer. As construções não param em Paraisópolis. De olho nessa mão de obra numerosa, que consome, gera renda e se forma bem longe da sala de aula, acontece a Feira da Construção na comunidade. E junto com a apresentação dos produtos, palestras e cursos. Tem mais investimento dentro da comunidade, entendeu? E aí as pessoas estão tendo mais trabalho, estão contratando mais funcionários. A tendência é melhorar, abrir uma firma, cadastrar um nome. Esse é o objetivo. O objetivo é subir, né? É isso, dá mais oportunidade de emprego para as pessoas, né? No próximo bloco, a gente volta para comentar que esse ano vai sobrar mais dinheiro para o consumidor brasileiro. Coisa boa, né? A gente explica o porquê. E também vamos revelar ainda hoje a ganhadora do Quero Meus Sorrisos de Volta e como ficou o sorriso da Tatiana e Suzuki Pereira. Até já! Já estamos de volta com o Falando Nisso. Olha, hoje o programa está muito bonito, viu? Hoje a gente vai conhecer como ficou o sorriso da ganhadora do Quero Meus Sorrisos de Volta da clínica Ortovip. Daqui a pouco você vai ver como ficou a Tatiana e o antes e depois da Tati, viu? Tem enquete para você participar, tá bom? Com a seguinte pergunta, vamos colocar na tela? Você tem vontade de melhorar o seu sorriso? Pode colocar hashtag sim, hashtag não. Colocando isso pelo WhatsApp, tá? Que é o 99716-7989. Se você também tiver perguntas sobre o Quero Meus Sorrisos de Volta, o doutor Otávio Fonseca está aqui e pode responder também. Agora a gente vai para a participação das pessoas na região com o tema saúde bucal. Doutor Otávio, eu estou aqui com o João Láguida. Aqui tem um sorriso tão bonito, João. Como é que você faz para cuidar desse sorriso? Ah, é escovar o dente todo dia e procurar sempre manter a noite, de dia, cada alimento que tiver, né? Você sempre escova? Comeu alguma coisa ou tem que escovar? Tem que escovar o dente. Doutor, é assim mesmo? A gente comeu, tem que escovar o dente? É mais ou menos assim mesmo, Lucas. Todas as refeições nós devemos fazer a higiene bucal para evitar que se acumule os restos alimentares e aumente o número de bactérias que pode eventualmente trazer um dano à saúde bucal. No pior das hipóteses, café da manhã, depois de tomar o café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Pelo menos essas três vezes são regras. As outras, sim. Depois do almoço, às vezes você está trabalhando, enfim. Mas sempre levar um kitzinho com uma escova para poder fazer a higiene bucal e manter a saúde. É verdade. E não esquecer também do fio, né? Exatamente. Sempre levar o fio dental. Tem gente que não gosta muito, doutor. E o fio dental é importante porque a escova não atinge o espaço entre os dentes. Se nós chamamos de espaço interproximal, a escova não tem como. É obrigatório o uso do fio dental, como aquele bifinho, né? Aquela coisinha entra ali entre os dentes. Se você não remove isso, com o tempo pode provocar cárie, inclusive também uma inflamação na gengiva, que é a gengivite. É isso. Bom, vamos voltar a falar sobre o quero o meu sorriso de volta. Bom, depois de escolher, doutora, a pessoa que vai passar por essa transformação, existe o passo a passo, né? São exames necessários, só depois vem a cirurgia. Conta um pouquinho pra gente como que funciona depois da escolha. Bom, nós selecionamos em média 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, elas são avaliadas clinicamente, na clínica. E dessas 10, nós recomendamos a execução do exame de tomografia. Tem um vídeo que vai explicar isso pra vocês. Se puder colocar pra gente agora. Aí ele está indo na FCS, que é a nossa parceira, né? Uma clínica radiológica que faz o exame de tomografia dentro do projeto, que é o meu sorriso de volta. Ela faz a tomografia e com a tomografia, que é um exame em três dimensões, eu consigo avaliar a altura, espessura e largura desse osso. E verificar quais são as condições ideais. Inclusive, escolher o tamanho do implante, ver onde vai ser colocado esse implante. Nós conseguimos visualizar essa flechinha vermelha. Estou colocando o implante nessa posição, pra verificar se o implante escolhido vai estar justo nesse osso, pra que a gente possa fazer uma cirurgia sem grandes transtornos. Então, o exame de tomografia é essencial para qualquer tipo de cirurgia que envolva implantes. Também eu, pelo menos na minha clínica, não abro mão desse exame. E depois do exame de tomografia, nós também pedimos o exame de sangue. O exame de sangue é pra gente ver como é que está o perfil de saúde sistêmica desse paciente. Então, verificar. Eu costumo ver o exame completo, o hemograma completo, ver o perfil lipídico, ver o perfil glicêmico, ver se o paciente está diabético, pré-diabético ou com uma diabetes descontrolada. Verificar como é que está as condições sistêmicas de fígado, rim. Então, são esses exames essenciais. O exame foi realizado pelo laboratório Oswaldo Cruz também dentro dessa condição de nos ajudar nesse projeto que eu acho bem bacana. Então, quando nós fizemos o exame na Tatiana, nós verificamos que estava tudo ok. Então, quando com tudo ok, aí nós vamos para a cirurgia propriamente dita para se fazer esses exames aí. Desculpa, fazer a cirurgia, né? Fazer a cirurgia. Gente, ao longo das edições, a Ortovip foi cativando realmente parceiros para o Quero Meu Sorriso de Volta. Então, um agradecimento especial à clínica que fez a tomografia, que é a FCS. FCS, né? FCS e também o laboratório Oswaldo Cruz, que atende super bem aos pacientes do Quero Meu Sorriso de Volta. Um obrigado especial a todos os parceiros do Quero Meu Sorriso de Volta, que é um projeto lindo mesmo. É um agradecimento que a gente sempre faz, né? Porque é importante ter esses parceiros, porque isso vai agregando valor, que eu falo de valor de entrega desses parceiros nossos, junto com a Clínica Ortovip e junto com a TV Band também, claro. É isso. Bom, daqui a pouco, então, o doutor volta para falar mais, inclusive, sobre a cirurgia, como foi a cirurgia e depois tem todo aquele passo a passo para a harmonização orofacial, tá bom? Se tiver pergunta para o doutor Otávio Fonseca, pode mandar para o 99716-7999. Dá tempo de você também responder a nossa enquete? Vamos colocar na tela? Você gostaria, tem vontade de melhorar o sorriso? Hashtag sim ou hashtag não, também pelo nosso WhatsApp, tá bom? Seguinte, a melhora da economia se reflete no bolso este ano. Olha que bom, vai sobrar mais dinheiro para o consumidor brasileiro. Uma consultoria estimou que quase 180 bilhões de reais acima do registrado em 2022. O fim do ano promete mais dinheiro no bolso para gastos extras. A Luziane, por exemplo, já está investindo num pequeno salão de beleza. E agora, esse ano, estou conseguindo manter tudo bem certinho, não atraso mais contas. As famílias brasileiras devem ter 176 bilhões de reais a mais neste ano para o consumo, sem contar os gastos básicos, como alimentação, saúde, educação e transporte. Isso é quase 8% a mais em relação a 2022. O consumo impacta também na recuperação da economia. A previsão de analistas financeiros é de crescimento do PIB, que pode fechar o ano com alta de quase 3%. O aumento do consumo tem relação direta com vários outros fatores, como a queda da inflação, do valor dos alimentos e a forte geração de empregos. Tudo isso acaba beneficiando também as empresas. Eu estou pagando menos, teve um pequeno aumento na remuneração. Isso significa que eu posso consumir mais, posso gastar mais e, claro, nesse sentido, incentivar novos produtores a colocarem mais produtos e serviços no mercado. Para a Marta, que sustenta os três filhos com um salário mínimo, qualquer sobra no orçamento é um alívio. Sempre está dando para fazer uns agrados para os filhos, está sendo muito bom. É um respiro, né, gente? Vamos dar uma olhadinha em como vai ficar a previsão do tempo? Já teve mudança aqui em São José dos Campos, ontem de madrugada choveu, a temperatura caiu um pouquinho. Bora ver como fica nos próximos dias. Previsão de céu nublado e chuvoso em todo o Vale do Paraíba. Em Guaratinguetá, máxima hoje de 29 graus com tempestades. Pindamonhangaba e Caçapava com máximas previstas em 28 graus. Em Jacareí, máxima de 26 graus. 27 em São José dos Campos. E 21 em Campos do Jordão. Em São Sebastião, máxima de 24 graus hoje. 24 também amanhã. 26 no sábado com céu nublado. 36 no domingo. E 31 na segunda com chuva fraca. Para Lana, nunca tem tempo ruim. Tem umas tempestades, assim, entre os famosos, né? Às vezes tem. Tem alguma tempestade hoje, Lana, ou não? Não, hoje a gente vai falar de casalzinho. Sabe aqueles casais? Ai, que bom! Bom, a cantora Lécia está toda feliz com o novo a fé dela, que ela está tendo com o ator Ricardo Viana. Pouco tempo depois ela terminar o relacionamento de 7 anos com o MC Guimê. Bom, mas nem tudo são flores. A gente vê nas imagens, ela se divertindo super leve, né, gente? Sim. Por sinal. Nas redes sociais, a cantora, inclusive, irritou com as críticas que ela recebeu, porque ela assumiu esse novo relacionamento em tão pouco tempo, né? Ela disse assim, os homens costumam fazer a mesma coisa e ninguém fala nada, né? Então, por isso, ela não aceita as críticas que ela está recebendo. Pelas redes sociais, ela disse que apesar desse namorico que ela está tendo, ela está muito feliz por estar solteira. Ela não disse que está namorando. Ela assumiu a fé, é diferente. Assumiu, é isso aí. Isso mesmo. Mas ela continuou solteira. E ela faz questão de encarar essa nova fase de forma positiva, leve. A gente acompanha pelas imagens realmente super feliz. Todo começo de relacionamento realmente é dessa forma, né? Ah, é dessa forma. A gente saiu daquele relacionamento tóxico, Guime traiu, né? Sim. Deu em cima da menina no BBB, que a gente acompanhou. Está certo com ela, na verdade. De começar a curtir e também tudo bem se ela encontrou um novo aferro logo depois. Qual o problema, né? Sempre pesam para cima da mulher. Pois é, ela já superou. Por isso que ela já está com alguém. Quem não superou foi ele. Aí é um problema dele, não é dela. Já é com ele, né? Bom, teve um casal fofo que está de volta, viu? Reataram. Eu estou falando da cantora Ana Castela e do Gustavo Mioto, que eles voltaram a namorar. A gente até comentou, né? Sim, comentamos da separação, né? Pois é. Na época. A cantora postou um vídeo curto nas redes sociais, juntinho com o namorado. Eles estavam na Disney, detalhe. Foram viajar com a família para curtir os parques da Disney. Bom, na legenda ela escreveu assim. O hate tomou o relacionamento, né? Falou assim, bom, o marketing voltou duas semanas depois. Porque ela estava ironizando os comentários em relação a esse relacionamento. Falavam que não era verdade, que não era real, que era tudo marketing. Aham, fake, né? Para eles ganharem ibope aí. É, então o casal terminou faz um mês. A gente comentou aqui, inclusive. Bom, de acordo com o Gustavo Mioto, o fim do namoro foi um baque para os dois. E o que teria motivado realmente teria sido o conflito de agendas. Mas eles são apaixonados, voltaram. E durante uma entrevista, inclusive, que ele deu um podcast, ele negou que tenha tido aquela explosão de ciúmes também, que a gente comentou aqui. Ele disse que confia muito na Ana Castela. E eles estão apaixonados, realmente. Dá para ver, né? Comecinho de namoro, aquela belezinha. A agenda deles realmente não deve casar muito. Mas como eles são da mesma área, eles cantam sertanejo, talvez tenham muitos festivais que eles cantam praticamente no mesmo dia. E eles estão tentando alinhar essa agenda. Ai, que bom, né? Viram que solteiros, assim, sozinhos não estavam felizes, né? Quem sabe agora não dá certo de verdade. Vamos torcer. Vamos torcer. Eles são lindos, realmente. Olha, Pedro Mariano está achando que vai dar casamento já, né? Olha o Pedro. Entre famosos é tudo assim, quem sabe, né? Quem sabe. Ana, valeu, viu? Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta, então, trazendo as notícias regionais com Douglas Cruz. Tem também o Movimento das Estradas. E mais sobre o Quero Meu Sorriso de volta e a Clínica Ortovip. Até já. Nossa entrevistada é o Dr. Otávio Fonseca, diretor da Clínica Ortovip de São José dos Campos. Hoje é um programa, gente, muito especial, porque a gente vai mostrar como ficou o sorriso da ganhadora da 20ª edição do Quero Meu Sorriso de volta. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que você pode participar pelo seu celular, pelo WhatsApp 99716-7989. Essa é a pergunta de hoje. Você tem vontade de melhorar o seu sorriso? Doutor, antes de colocar, gente, não dispara ainda não, peraí. O seu palpite. Ah, eu acho que vai ter muita gente com vontade de melhorar o sorriso, né? A gente sempre quer melhorar alguma coisa e o sorriso é muito importante. É verdade. Bora colocar? Ah, 80%? 90? Vamos ver. Oh! Tá vendo? 100%. 100% das pessoas dizendo que gostariam de melhorar o sorriso, né? Tem tudo a ver realmente com a autoestima e tudo mais. Olha, tem mais participação agora, doutor, dos telespectadores com o assunto saúde bucal. Vamos ver. Doutor Otávio, Agda, tô aqui com o Marcos pra falar um pouquinho sobre a saúde bucal, higiene bucal. Acho que o maior medo nosso é a cárie e perder o dente, não é, Marcos? Perfeito. Perfeito. O que você faz pra isso não acontecer? Olha, prevenção, né? Prevenção é visitar sempre aí o dentista, né? E tomar essas precauções sempre, né? Você deu uma ideia boa aqui pra gente saber. De quanto em quanto tempo, doutor Otávio, a gente precisa ir no dentista? Uma boa pergunta, né? Em média, a cada seis meses, nós devemos visitar o cirurgião dentista. Nós temos que entender que os dentes são tegumentos, eles precisam de cuidados como precisa, sua unha, seu cabelo, né? Só uma analogia pra você entender que nós precisamos visitar o cirurgião dentista, por melhor que seja a nossa técnica de higiene bucal. A cada seis meses, pelo menos. Se o profissional achar que você deve diminuir esse espaço de tempo, aí sim, o profissional conhecendo os seus problemas, enfim, como ele vai lidar com a sua saúde bucal, ele pode marcar de quatro em quatro meses, três em três meses, dependendo aí sim de cada um e de como está a saúde bucal daquele paciente naquele momento. Agora, doutor, pras crianças, né? Pais e mães, há também a necessidade de levar mais? Porque, imagina só, fiquei pensando aqui, né? A oferta hoje de coisas que tem no mercado, com muito açúcar, enfim, e aí você tenta escovar o dente daquela criança, muitas vezes ela não aceita. É legal visitar mais vezes o dentista? Qual que é a tua opinião? Na minha orientação, assim, lógico, procurar o profissional cirurgião dentista, de confiança, verificar, ver como é que é a técnica de higiene bucal da criança. Nós temos que entender que quando a criança escova o dente, nós temos que fazer uma supervisão após a escovação, para verificar se realmente deixar ela escovar o dente é muito importante. que vai adquirindo o hábito, aquela situação de que ela vai mesmo, ela mesma vai querer fazer a escovação. Mas fazer a supervisão, né? De maneira bastante lúdica, a orientação que eu dou é essa. E essa condição de visitar em menos tempo depende de cada paciente. Tomar cuidado com a cara de mamadeira, fazer higiene, a criança não tem condições de fazer higiene, fazer higiene com gases, com dedal de borracha, enfim. Fazer todas essas técnicas para evitar que dê problemas na saúde bucal da criança. E se seguir isso direitinho, se visitar o profissional de maneira correta, dificilmente a gente vai ter problemas relacionados a cáries. O índice de cáries nas crianças tem diminuído drasticamente ano após ano com os projetos educativos que tem nas escolas e com a melhora da consciência dos pais em levar as crianças ao dentista. Legal. Vamos voltar a falar agora sobre o que era o meu sorriso de volta, gente. Foram feitos vários procedimentos que transformaram de fato a Tatiana. Harmonização orofacial, também teve a cirurgia para a colocação dos implantes, salão de beleza, muitas coisas. Conta um pouquinho pra gente então, doutor, sobre a cirurgia. Bacana, né? Tem um vídeo que vai ajudar a ilustrar esse momento, né? Como a gente fez esse processo na clínica, nós vamos contar. Então a Tatiana chegou na clínica, obviamente faz todo aquele processo inicial de ficha de anamnese, etc. E ela vai passar pelo processo inicial, nós começamos pela harmonização. É feito o mapeamento da face dela com fotos, é feito desenhos para se fazer o tratamento que vai ser realizado com o ultrassom microfocado. A doutora Silmara está fazendo o mapeamento nesse momento. E a partir daí é feito com o aparelho essa técnica. Em que consiste? Consiste em criar pequenos pontos de inflamação na junção da pele com o músculo que está embaixo, para promover aquele efeito lift, aquele efeito de levantar, que a gente chama. O Luca também fez para a gente aí o trabalho de sobrancelha, ele também faz parte de todo esse processo. Também é um parceiro, né? Do Quero Meu Sorriso de Volta. Que legal! Ele é bem bacana. E aí, depois de feito isso, a doutora Silmara fez o microagulhamento utilizando a técnica com o PRF, que é o plasma rico em fibrina, que também tem a finalidade de estimular essa formação de colágeno, para dar aquele efeito lift na face da paciente. Aí está só fazendo anestesia, né? Para o paciente não sentir as agulhinhas ali fazendo o trabalho de microagulhamento. E é removido o sangue, separado o plasma, que vai ser rico em fibrina. Tem fatores de crescimento, então isso ajuda muito durante esse processo que está sendo feito no microagulhamento da paciente. Quer dizer, é um processo a mais, além, né? Lógico, da remodelação do sorriso, né? Além da cirurgia. Eu já fiz, gente, esses procedimentos, tanto o microagulhamento e também o ultrassom microfocado, realmente tem um efeito muito bom na pele e não é invasivo. Não, é o que é o mais importante, né? É o mais importante. Eu acho bacana, assim, sempre que tiver uma técnica não invasiva, é o que deve ser feito. E aí a cirurgia, né? Nós estamos fazendo já o ato da cirurgia, sendo feita na Tatiane. Nesse momento, até gostaria de agradecer a empresa Intraos, que é a empresa que nos fornece os implantes, né? Ela fabrica os implantes e nos fornece os implantes. Já é a nossa parceira dentro desse projeto. E agora nós vamos esperar um pouquinho para ver como ficou a Tatiane, né? Ai, meu Deus! Será que ela já pode entrar? Já está pronta? Estão me dizendo que não. Não. E agora? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos esperar mais um pouco. Olha, vamos agradecer mais uma vez a Intraos também, o Laboratório Oswaldo Cruz. Quem mais, doutor? Então, a UFCS, que é a clínica radiológica que nos fornece o exame, né? E o Salão de Beleza da Noêmia também, que nos ajuda muito. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, que agora está chegando a hora da Tatiana nos mostrar como ela está, né? Legal. Um beijo para todos esses parceiros. Tem pergunta chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada nas perguntas e nos comentários? É a participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Elisiel, ele escreveu o seguinte. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querida. Ele é de São José. Estou aqui sempre ligadinho. Há quatro anos perdi alguns dentes devido ao consumo de álcool. Hoje estou renovado. Porém, a prótese sai muito caro para o meu bolso. Gostaria muito de mudar essa realidade. É, doutor. É aquela história, né? Muitas vezes, assim como a Tatiana passou por um processo na vida dela que foi doloroso, ele também, né? O Elisiel, um processo que infelizmente acabou comprometendo a saúde bucal dele, né? Então, ele pode participar da próxima etapa que nós, em breve, vamos anunciar, né? Agora nós vamos terminar essa etapa com a Tatiana e muito em breve a gente vamos ter notícias sobre a próxima etapa. Ele pode se inscrever e vai ser avaliado as condições para a gente verificar se ele pode ser o escolhido para se fazer a cirurgia. Elisiel, olha só, sem querer, você já adiantou algo que nós iríamos falar depois. Então, fica ligadinho. Será que vai ter uma nova edição do Quero Meu Sorriso de Volta? Pode ser também a sua chance, né? De melhorar o sorriso, enfim, a autoestima. Tem mais pergunta? Vamos dar uma olhada no que está chegando? Miriam, boa tarde. Oi, Miriam, boa tarde. Estive terça-feira na Clínica Ortovip. Conheço o doutor Otávio e também o doutor Rodrigo. Gente como eles são maravilhosos. Fui muito bem recebida. Que legal, doutor. Desde as meninas da recepção, todos da clínica. Eu tenho muito medo de dentista por alguns traumas. Doutor Rodrigo, que me atendeu, me tranquilizou, fez tratamento e não senti dor nenhuma. Que bom. Obrigado, Miriam, pelo retorno. É sempre bom a gente ter esse tipo de feedback, porque nós também podemos cometer erros, né? E quando cometemos erros, gostaríamos que fosse avisado para que a gente possa melhorar sempre, né? Mas obrigado por ela ter gostado e tendo dado esse feedback para a gente. Legal. Vamos então para mais participações? A próxima é da Rosa. Boa tarde, eu gostaria de participar do que era o meu sorriso de volta. Deixou até um sorrisinho, um emoji. Como faço para participar, doutor? E aí? Então, o processo sempre é o mesmo, né? Quando nós lançarmos a próxima etapa, ela vai fazer a inscrição através do WhatsApp, se quiser fazer uma visita na Clínica, enfim. Mas todas essas notícias a gente dá com bastante detalhe e muito em breve. Ó, que bom. Bora para mais uma? Dá tempo? Dá tempo. Então, vamos lá. Nininha, tenho 67 anos. Passei minha vida querendo fazer implante, mas nunca consegui. Sempre foi meu sonho. Doutor? Estou achando que não vai ter jeito não, hein? É, pessoal. Vai ter que fazer uma nova edição? O pessoal está pedindo, né? É verdade. E interessante que, por exemplo, pessoas que já participaram de edições anteriores, podem participar das próximas, né? Que não conseguiram ser selecionadas. O que nós temos que entender é que eu tenho que escolher alguém, né? E nós já tivemos pessoas que participaram duas ou três vezes para serem escolhidas. Isso depende do momento, tem fatores, né? Que a gente, às vezes, nem entende muito bem. Nem eu entendo muitas vezes por que aquela pessoa é escolhida, né? Deve ser um fator divino que deve estar presente. Mas as pessoas que já fizeram a inscrição, uma, duas, três, não interessa. Faça novamente, não é problema nenhum, né? Faça uma visita para a clínica, vá tomar um cafezinho com a gente. Isso não é problema, né? E quem sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos torcer porque tudo é certo para aquele que se inscreve e tem o sonho de realmente fazer a reabilitação do sorriso. Vamos ver. Antes da gente chamar o Douglas Cruz, tem mais uma participação? Vamos para a última, pelo menos nesse bloco, Max. Max, ele escreveu o seguinte, doutor, tive uma infância complicada, não tive uma higiene bucal adequada. Quando adolescente, me tornei responsável com esse cuidado, né? Mas vejo que as cáries não param de aparecer, mesmo com todo o cuidado. Isso pode ser algo específico? Então, na realidade, existem, sim, fatores pessoais intrínsecos, ou seja, individuais, que podem predispor mais ou menos à doença de cárie. Isso tem que ser feito em uma avaliação individual, verificar o que está acontecendo com você, para que a gente possa poder dar um pouquinho, dar uma orientação melhor. Então, isso tem que ser feito clinicamente. Mas existem, sim, fatores que podem predispor a mais cáries ou menos cáries. Isso é individual de cada ser humano. Legal, Max. Obrigada, viu, pelo seu depoimento, por abrir o seu coração aqui. Se tiverem mais perguntas, pode mandar para a gente, 99716-7989. Agora a gente vai chamar o Douglas Cruz, para ele falar para a gente quais são os destaques da região, também do jornalismo da Band Vale FM. Oi, Douglas, boa tarde. Boa tarde, Agda. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o programa falando nisso. O nosso destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM foi mais um protesto que foi realizado hoje pelos trabalhadores da GM, a General Motors, aqui em São José dos Campos. Esse protesto, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, reuniu cerca de mil pessoas na sede do sindicato, que fica aqui no centro da cidade de São José dos Campos. Esses trabalhadores estão protestando contra a demissão que aconteceu nas unidades da GM aqui no estado de São Paulo, sendo também a fábrica aqui em São José dos Campos. De acordo com o último balanço divulgado pelo sindicato, cerca de 800 trabalhadores da GM foram desligados nesse fim de semana por telegramas e e-mail. A GM enviou até eles um telegrama nesse final de semana comunicando a demissão. De acordo com os trabalhadores e com o Sindicato dos Metalúrgicos, essas demissões são ilegais porque existia aí um lay-off vigente que mantinha esses trabalhadores empregados até o ano que vem, além também da montadora não comunicá-los previamente sobre essas decisões. Bom, a gente procurou a GM, que não informou aí exatamente sobre essas reivindicações do sindicato, mas informou que as demissões desses 800 trabalhadores aqui em São José dos Campos são reflexo da crise financeira que vive a empresa devido à baixa de veículos. Melhor dizendo, a GM informou que os veículos estão com queda nas vendas e por isso aconteceram essas demissões. Cerca de 800 trabalhadores que, inclusive, estão em greve. A produção aqui na General Motors em São José dos Campos está completamente paralisada e, segundo os trabalhadores, só irão retornar ao trabalho com esses cargos recolocados com as recontratações por parte da montadora. A gente segue acompanhando esta grande mobilização, esse caso da GM, porque são cerca de 800 trabalhadores que estão aí desempregados aqui na cidade de São José dos Campos, a GM que emprega cerca de 4 mil funcionários, são muitas pessoas indo para as ruas. Também é destaque do jornalismo daqui da rádio Band Vale FM, a situação das estradas que cortam nossa região. Hoje a gente viu que o tempo está um pouquinho feio, o tempo está nublado, existe, inclusive, um alerta de chuvas lá para o litoral norte, portanto, o motorista que vai pegar as rodovias litorâneas, seja Tamoios, que sai aqui de São José dos Campos, com sentido Caraguatatuba, ou Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté a Ubatuba, precisam redobrar a tensão nos trechos de serra, que tem neblina e também uma garoa leve, deixando a pista molhada e escorregadia. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela também está operando com a capacidade reduzida, devido às forças da maré nesse momento, uma hora no embarque para Ilha Bela e uma hora no embarque São Sebastião, o dobro do que geralmente acontece aí em 30 minutos, portanto, são os destaques aí das estradas. O motorista que vai pegar viagem agora pode sintonizar aqui a rádio Band Vale FM, a 102,9, para ficar ligado em tudo o que acontece nas rodovias da região. Eu volto com você aí no estúdio, Agda. Exatamente, é ótimo, né? Acompanhando em tempo real o movimento e as ocorrências das estradas. Obrigada, viu Douglas? Até amanhã. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar. Você gosta de ouvir rádio? Eu adoro. Gosta, doutor? Eu gosto. Pois é, olha só que interessante. Saiu uma pesquisa mostrando que o brasileiro é um ouvinte frequente. A gente volta também para, então sim, revelar a ganhadora do Quero Meu Sorriso de volta, com uma vida, na verdade, remodelada. Autoestima. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar a Tatiana. Já estamos de volta, gente. Saiu uma pesquisa mostrando que o brasileiro realmente adora rádio. É um dos ouvintes, na verdade, o brasileiro é um dos ouvintes mais assíduos do mundo. E o Rodrigo Leite vai explicar para a gente. O dia da domitília começa assim. O cafezinho vem sempre acompanhado com música. E não é só na cozinha. Para onde ela vai, o rádio vai junto. Somos quase que inseparáveis. Só que quando eu saio para a rua, ele não vai junto, mas o do carro vai ligadinho. Ele é o companheiro de muitos brasileiros, seja para ouvir música ou acompanhar as notícias. E os detalhes chegando de Brasília com Adriano Oliveira. O rádio, ele chega hoje ainda em lugares que a internet não chega. E a própria TV não chega. E o rádio, ele faz o papel de ser o companheiro do dia a dia das pessoas. Em mais de 100 anos de história aqui no Brasil, o rádio foi se reinventando. Desde os antigos rádios portáteis, que nem eram tão portáteis assim, passando pelas radiolas, pelos mini-systems, até chegar ao celular. O que não mudou foi a paixão dos ouvintes. 80% dos brasileiros ouvem rádio todos os dias. Uma pesquisa da Cantar e Bop mostrou que o brasileiro ouve quase 4 horas de rádio por dia. Quase 60% ficam sintonizados em casa e 27% dentro do carro. A rapidez na transmissão das notícias e a credibilidade da informação foram os fatores apontados pela maioria dos entrevistados. Da mesma forma que ele sempre foi versátil, ele é muito ágil para se adaptar às novas tecnologias. E quando surgiu a internet no Brasil, já surgiu o streaming. O que a rádio fez? Bastou conectar o seu áudio na internet. Legal, né gente? Agora sim, chegou a hora de mostrar uma nova mulher, pessoal. A Tatiane Suzuki Pereira. Se inscreveu para o Quero Meu Sorriso de Volta, projeto feito pela Clínica Ortovip. Foi selecionada para transformar o sorriso. Foram alguns meses de exames, teve a cirurgia, o tratamento para o rosto. Vamos revelar agora, sim ou não? Tã-nã-nã! Cadê a câmera fechada nela, gente? Aê, que linda! Tá se vendo assim, Tatiane, pela TV? É diferente da última vez que você veio, né? Contando a sua história. Muito. Não tem como explicar, assim, o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo. É um sonho que eu não imaginava que fosse realizar. E graças a Deus que isso ficou no coração do doutor, né? Da equipe da Ortovip, equipe maravilhosa. Doutor Rodrigo, doutora Silmara, todo mundo nos acolheu muito bem, acolheu minhas filhas. Foi um sonho. Fica um pouquinho de frente, assim, ó, pra câmera dois, pra gente ver você. Isso, agora é melhor. Tava um pouquinho de perfil. Você tá linda. Tati, por que que pra você era tão importante ser selecionada, participar do Quero Meu Sorriso de Volta? Eu acho que pra todos, né, que não tem a oportunidade de sorrir, né? Porque o sorriso, ele... Ele é a chave, assim, né, do rosto. E não poder sorrir por vergonha, né? É muito triste. Muito triste. E eu louvo a Deus por permitir que eu tivesse assim transformada. Eu me olhando, não consigo acreditar que sou eu, sabe? A gente fica muito feliz por você. É, doutor Otávio e a equipe dele também, né? Doutor, conta pra gente, como que tava a saúde bucal, né, da Tatiana? Ela tinha perdido todos os dentes na região superior, na arcada superior, e tinha alguns dentes na arcada inferior que estavam com problemas, estavam com cisto, infeccionados, e não tinha condições de recuperação. Aí nós optamos, obviamente, por fazer a remoção de todos os dentes dela na arcada inferior, e colocamos os implantes na arcada superior, e na arcada inferior, foram feitos os implantes também pra se suportar essa prótese que é colocada sobre esses implantes. Tatiana, e como foi pra você fazer a cirurgia? Você ficou ansiosa? Porque a gente viu um vídeo do antes, você entrando ali, né, na sala, pra poder fazer um procedimento. E aí, como que foi? Ah, eu nem consegui dormir, né? Mas foi tranquilo, né? Eu acho que, assim, o pior é o pânico que o ser humano tem de dentista, né? Mas foi muito tranquilo, eles o tempo todo, assim, tranquilizando, conversando, você vai conseguir, já tá acabando, né? O doutor, toda hora falando, o doutor Rodrigo ali, acalmando, assim, eles são pessoas, assim, realmente muito humanos, assim, é uma família que te dá muita segurança, né? Eu percebi isso mesmo, é uma grande família de profissionais, todos muito envolvidos, né, nesse processo. Sim, trataram muito bem, assim, foi... Foi um algo, assim, rápido e um resultado incrível. Que lindo, né? Doutor, e é uma readaptação agora, não é? Da fala, da questão da alimentação, conta pra gente um pouquinho. Então, quando você perde os dentes, você perde a altura, nós chamamos da dimensão vertical inferior. Isso muda totalmente a maneira da gente mastigar, como a musculatura vai trabalhar isso. Quando a gente reabilita, o paciente também sente essa diferença. Aí o paciente tem que ter um pouquinho de paciência com ele mesmo, de entender que essas mudanças são pra melhor. E vai acontecendo, né? É um prazo, não é muito demorado. Eu sempre peço pros pacientes, pelo menos, seis meses pós-cirurgia, pra ele se adaptar. E depois nós vamos, obviamente, fazendo também o acompanhamento dessa adaptação do paciente. Legal a gente mostrar agora, então, o antes e depois, pra gente comparar como era o sorriso da Tatiana. E agora, como está. Ao vivo, gente, confesso que é muito mais bonito do que vocês estão vendo aí na TV. Tá lindo, gente. Bora mostrar o antes e depois? Olha lá, que diferença. E tem o vídeo da transformação de hoje também, né? Sim, porque além da cirurgia, é uma transformação mesmo de tudo. Com maquiagem, não é verdade? Sobrancelha. Vamos mostrar também? Hoje eu fui na Noemi, ela fazia o trabalho de maquiagem e tal. Coisas que eu não entendo muito. Confesso. Mas nós mulheres adoramos, doutor Otávio. Eu adoro deitar nessa cadeira. Alguém lavou da minha cabeça. Saúde, maravilhoso. Fazendo uma maquiagem, a gente se sente bem, né, Tati? Relaxada, mulher, viva. É, não é? Sim. Muito bom. É bacana, né? Agradecendo a Noemi também por fazer esse trabalho com a gente. Ela sempre está com muito carinho, fazendo com muita alegria, né? O salão de beleza da Noemi, olha lá. Isso é o antes e depois da nossa querida Tatiana, né? E assim, é o antes e o depois já, inclusive, com os procedimentos da estética orofacial. Sim. Não é verdade? Essa foto foi feita hoje. Ah, foi feita hoje? Não tem muito assim, com a maquiagem e tudo, né? Ela chegou do salão e foi feita, né? Então, essa é a diferença. Você observa que até a pele melhorou bastante, né? Melhorou. Está com mais vício, né, Tatiana? Você sentiu isso já? É porque, lógico, você fez o tratamento, acabou fazendo a cirurgia tem duas semanas, gente. Sim. Até que é recente. Sim. Mas olha só a diferença do antes e depois. É uma diferença notória, né? Eu tirei uma foto no escuro, na igreja, né? Que eu sou tia da escola minha. E depois na foto, assim, no escuro mesmo, eu consegui ver a mudança, o brilho no rosto, assim. É algo, assim, muito nítido, né? É sensacional. Que bom. Agora, me conta, como foi chegar em casa? A Tati é mãe, gente. Você tem duas meninas? Quatro. No total são quatro. Isso. São duas meninas e dois... Não, é quatro meninas. Ah, são quatro meninas. Eu entendi que eram duas meninas. Gente, só mulheres. Só mulheres. E como foi chegar em casa, mostrar um sorriso novo, uma nova mulher? Então, foi... Pra elas, foi muito gratificante, assim, ver elas... No dia mesmo que eu fui daqui do programa, eu já cheguei, elas... Mãe, cadê o sorriso? Não, não é assim, calma. E elas me acompanhando lá, né? Na clínica, vendo ali, todo o tempo. Mãe, você vai ficar linda. Você já é linda. E isso é muito importante, né? Porque pra elas, ainda que eu não tivesse linda, pra elas sempre, mãe, você é linda. E depois, mãe, você vai ficar mais linda. Então, assim, é muito gratificante. Foi muito bom, né? O meu esposo que me amou, o mais importante, né? Ele me amou como eu era. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Mesmo com caco de dente na boca, mesmo com prótese. Por diversas vezes, ele me ajudou até escovando, assim, sabe? Então, pra ele, assim, também ver hoje, assim, a mulher transformada, assim, é muito gratificante. Que bom, a gente fica feliz. Nós, mulheres, quando mães, nós somos espelhos. Que bom que você pode passar pra suas filhas essa força que você tem, independente da sua situação, né? E poder sair de uma situação tão delicada, onde dezenas, centenas de mulheres não conseguem sair por diversas questões. Que é a questão do abuso emocional mesmo, da violência doméstica, do medo de encarar uma vida sozinha. E você teve esse ímpeto, essa coragem. Parabéns. Você é uma mulher muito forte e muito amada por Deus e por suas filhas. Obrigada, obrigada. Deus abençoe. Olha, me disseram que tem muita pergunta chegando. Vamos dar uma olhada nas perguntas e nos comentários também? Programa emocionante, né, pessoal? A Fátima França, parabéns todos os envolvidos. Obrigada, Fátima. Estou na fila pra próxima edição do Quero Meu Sorriso de Volta, quero participar. Glória a Deus. Com toda certeza, né? Vamos lá. Muito em breve, muito em breve. Que legal. Mais participações. Agora a gente vai ver da Fátima. Boa tarde. Sou Fátima, a primeira contemplada. Olha, que legal. Você lembra dela, doutor? Lembro, claro. Do Quero Meu Sorriso de Volta? Gostaria de deixar um abraço pro doutor Otávio. Agradecer tudo que a Ortovip fez por mim. Obrigado, Fátima. Pela lembrança que a gente sempre lembra da Fátima. Às vezes quando ela aparece lá na clínica. Já faz um tempo, né, Fátima? Tá na hora de aparecer. Já tá pelo menos há uns 10 anos, né? Porque já tá na vigésima edição. Foi a primeira que foi... Pra mais de 10 anos, né? Faz mais de 10 anos. Que legal. Acho que uns 12 anos. Ainda que eu sou ruim de data. Vou começar a puxar nos arquivos da Ortovip. Vou perguntar pro pessoal lá, acho que ele sabe melhor do que eu. Bora pra mais uma pergunta ou comentário, né? Do programa de hoje. Andréia Bonadio. Ah, Andréia. Ela eu reconheci. Boa tarde, Águida. Oi, Andréia. Doutor Otávio. Hoje o meu sorriso está maravilhoso. Graças ao doutor Otávio. Tenho muita gratidão por ele e toda a sua equipe. Um abraço a todos da clínica. Que delícia receber esse carinho, né, doutor? Que bacana, né? Agradeço ao Andréia pela lembrança, pela gratidão. E também fazia minha gratidão, que às vezes eu não faço a gratidão pro pessoal da clínica, né? Eu tenho uma equipe fantástica, né? São pessoas que estão sempre focadas, sempre estão ali conosco. Nos momentos bons e nos momentos que não são tão bons assim. Porque a gente tem que levar aquele barco pra algum lugar. Eles sempre estão junto com a gente. Uma equipe muito esforçada. Então, agradeço a todos, sem exceção da minha equipe. Porque realmente eles que fazem tudo aquilo acontecer. E é um sucesso. Realmente eu quero o meu sorriso de volta. Doutor, muito obrigada por mais um dia aqui de programa ao vivo. Tati, obrigada por expor a sua história e por participar também. Você tá linda, viu? Amém, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder... Um beijo pra você e pras suas meninas. Amém. Amanhã tem mais programa com assunto que a gente ama demais. Vamos ver. Olá, eu sou o Marcos, veterinário do Polipet. Lembrando vocês que nessa sexta-feira, no programa Falando Nisso, a gente vai estar ao vivo falando sobre a saúde do seu pet. Não perca a nossa sexta-feira no Falando Nisso. Até lá. Pontualmente é uma da tarde, tá bom? Eu espero você. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho